Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro ni tiru mapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Pantene Máscara Condicionante 3 em 1, 550 ml, preço R$ 24,50, máscara hidratante, pré-wash e condicionador, fusão de provitaminas, com óleo de argã, livre de parabéns, sem sal, com seus ativos concentrados, as máscaras para cabelo são um grande aliado de manter os fios hidratados e saudáveis, a máscara beneficia o cabelo, hidrata a macia, protege os fios de agressões diárias, como o uso de secador ou água muito quente, fragrância baunilha para cabelos danificados, normal ou todos os tipos, quebradiços quimicamente tratados, rebeldes com fris, seco e ressecados. Praticidade é facilidade para cuidados dos cabelos, deixe agindo por 5 minutos e enxague bem, contém óleo de abacate também, produto que facilita a sua rotina de cuidados capilares. Praticidade é facilidade para cuidados dos cabelos, deixe agindo para cuidados dos cabelos, e para cuidados dos cabelos, deixe agindo para cuidados dos cabelos. Praticidade é pintogonal para cuidados dos cabelos. Para cuidados dos cabelos e assaltadas de cuidados dos cabelos, deixe agindo para cuidados dos cabelos, ad27ida para cuidados dos cabelos, deixe agindo para cuidados dos cabelos e at�ades de cuidados dos cabelos. Tchau, tchau.